Boa noite, boa noite meus amores do YouTube, vou gravar um pouquinho da minha rotina da noite pra vocês, espero que vocês gostem, já deixem seu like, se inscrevam aí no meu canal ainda que não é inscrito, mas vamos lá meus jantos, gente, tô fazendo a janta, eu arranjo aqui, tá, 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 a janta fica pronta, aí eu vou jantar, eu vou lavar já os tons organizados, vou mostrar tudinho pra vocês, o beijão tá aqui, que é o arroz e a carne, que eu vou dar uma olhada já, já, tirando a pressão aqui, gente, agora eu vou olhar se já tá pronto, gente, a janta já tá pronta, o arroz, a carne já tá pronta, feijão, agora eu vou jantar, porque eu tô com fome, gente, terminei, terminei de jantar agora, deixa eu dar uma ajeitada aqui na cozinha, lá vai esses trem aqui que tá suindo a janta, vou passar a limpada aqui no meu frigão também, ó, lá vai esses trem aqui suindo a janta, né, ó, lá vai confiscada, você sabe, ó, lá vai SEE, ó, lá vai aqui que tá lá, foi esse trem aqui related, ó, lá vai acabando aqui gente, vou limpar ali a minha mesa olha, estão tudo acordados você tem que ter vergonha olha o outro se escondendo aí, eles tudinho, tem vergonha, eles não gostam de que eu gravo eles não não tá a mesa que é agora gente olha o outro se escondendo aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O fogão está limpinho, barbelizadinho. Agora... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou ser mais ou menos organizado pra mim amanhã, não ter que ficar, levantar cedo pra fazer nada. Então tchau, tchau, bom beijo pra vocês.